Música Gente, mês de março, mês do dia internacional da mulher, então eu trouxe a minha amiga Amanda, que eu admiro tanto, pra fazer um tratamento que eu adoro, que eu vejo resultados, que faz parte do meu dia a dia. Então, resolvi presenteá-la aqui na clínica da doutora Juliana Neiva. Vem comigo que vocês vão saber tudo sobre ela. Oi, Ju! Oi, ô! Tudo bom? Tudo bem? Essa é a Amanda, minha amiga. Tudo bem, Amanda? E eu trouxe ela pra cuidados especiais com você hoje aqui. Maravilha, vamos? Vamos lá. Vamos pra avaliação? Vamos. Ju, eu trouxe a Amanda aqui porque eu quero falar com esse Liftera, que é um tratamento que eu adoro, que eu vejo muito resultado na minha pele. A gente tem feito já há um tempo e não sei o que você acha. Você acha que vale a pena ela fazer? É indicado pra ela? Amanda, qual é a tua queixa principal? Clacidez, principalmente nessa região, né? Por conta de uma perda de peso recente. O Liftera é completamente indicado pro seu caso. E aí, Monique, o Liftera, por que ele é tão interessante quanto uma tecnologia pra melhora da produção de colágeno, pra flacidez, pra ter pontos maiores de sustentação? Ele é um ultrassom digital que tem uma caneta que possui profundidades distintas e com isso nós conseguimos tratar rostos diferentes, queixas diferentes, a partir desse princípio que é a produção de colágeno. Então, tem naturalidade, tem como nós fazermos de uma maneira individualizada com resultados muito, muito, muito interessantes. E no meu caso, você indica pra que, Ju? Pra prevenção da flacidez, pra produção de colágeno, mas você tem um rosto mais fino, com menos gordura facial. Então, a tua caneta produtora de colágeno, ela não pode ter uma profundidade como o da Amanda. Por exemplo, que tem um rosto com mais volume, com mais gordura facial e que, recentemente, comentou que perdeu o peso e, com isso, voltou que a flacidez aumentou. Próxima etapa, Ju? Próxima etapa é tirar a maquiagem que eu vou arrumar a sala e encontro vocês lá. Ótimo. Vambora e aproveita a Amanda que não dói nada. Essa é a melhor coisa. Não precisa ficar tensa. Então, Monique, como eu te expliquei, a caneta que a gente tá fazendo, é uma caneta que ela é mais superficial. Então, há um estímulo de colágeno, melhorar as linhas finas, abre teu olhar sem que você perca gordura. Então, isso vai te trazer uma pele luminosa, com mais pontos de sustentação, mas sem perder o volume no rosto. E, Ju, eu fico com o rosto mortado? Não, que é uma outra grande vantagem do Iftera. Você não tem que se preocupar com pós, apenas usar o filtro solar e o seu skincare diário. E eu posso tomar sol? Se for solar, pode. E essa caneta é ótima pra tratar o suco, essa região aqui que faz o bigode chinês. Você não pode? Uhum. Ju, ele é bom pra lifting também? Principalmente pra lifting, inclusive pra esse lifting da área dos olhos. Eu adoro esse olho lindo. Deixar o olhar ainda mais. Levanta, né, mulher? Levanta o olhar. E o banco não é invasivo, né? Exatamente. Não tem preenchimento, você tem um contorno do rosto sem preencher nada. Naturalidade, ressaltando a tua beleza natural. E ajuda também nas ruas de expressão também. Ajuda, ajuda. Já tô fazendo aqui. O meu sorriso. Sua pessoa muito alegre, Ju. Tira, tá tão organizada. A alegria faz muito bem. Aumenta a produção de palmas, inclusive. A pessoa vai ser feliz com o Iftera. Exatamente. Porque eu sou bem aguda, e o Iftera tira. Ser feliz com o Iftera tira a pele. E o Iftera também. O Iftera tira a pele. Não sei o que é. Amanda, pra você eu vou fazer uma marcação diferente. Eu vou usar uma profundidade maior. Eu vou aplicar a caneta com 4,5 mililitros. Mas ela consegue atingir a face do músculo, fazendo um efeito antigravitacional, um efeito lifting. Aumentando a produção de colágeno. Então aqui, na Amanda, a gente quer reduzir um pouquinho dessa gordura facial. E ao mesmo tempo, esticar a pele pra reduzir a questão principal dela, que é a felicidade. Amanda, aqui eu vou ressaltar o teu contorno facial. Você vai ficar com a mandíbula mais descenedinha. E isso sempre enchimento e sem dor. Amanda, você tá sentindo algum desconforto? Tá doendo? Não? Nada. Zero. Passou no teste da dor, então? Ah, sei. Maravilha. Você consegue ver o efeito imediato do rosto tratado, do rosto não tratado? Como aqui nós conseguimos evidenciar esse contorno. O rosto tem até um efeito que parece que ele emagreceu. Então, esse efeito que, ao longo do tempo, com a produção de colágeno, ele vai se tornar o teu próximo passo. Prontinho, terminamos. Ah, então cheguei. Viu? Valeu a pena. Super. Doeu? Zero. Ai, gente, ele que tem a vida. Né, Ju? É muito bom. É ótimo. A pele fica maravilhosa. Vem, levanta já. Dá pra ver já o resultado. Eu já tiro a touca, já troquei local. Ó, gente. Que pesadão de amiga, hein? Vem, Ju. Vamos terminar mais três aqui. Tchau. 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 Tchau.